Fala rapazeta do YouTube, tudo bem com vocês? Bom pessoal, esse vídeo aqui é um vídeo especial, por quê? Porque eu vou falar de um carro que eu gosto muito, quem me conhece sabe que eu tenho três paixões, que é o quê? Gol quadrado, Kombi e Fiorino. Cara, eu costumo falar que eu gosto muito da linha quadrada, tipo Gol, Paraty, Saveiro, Fiorino, todos esses carros quadradinhos, mas eu tenho um carinho muito especial pela Kombi. E hoje eu vou falar da Kombi, porque é um carro assim, que na minha opinião é o carro mais versátil já fabricado. Pode ver que ele tem várias versões, tem cabine dupla, carroceria, tem baú, tem, vocês sabem, todas as adaptações e a versalidade que ela já pode vir de fábrica. A Kombi, na minha opinião, é um dos carros mais incríveis que já foram fabricados. Se eu não me engano, eles foram fabricados desde 1950 até 2013. No Brasil, ele foi fabricado de 1957 até 2013. Aqui no Brasil, gente, ele só parou de ser fabricado, por quê? Porque veio aquela legislação falando de freio ABS, airbag no banco da frente para o motorista e passageiro, e infelizmente a Kombi não é um carro que seria viável fazer essas adaptações. Ele já não era muito... com esses novos acessórios, ele ia extrapolar e questão de espaço e tal. Resumindo, parou de ser fabricado. Mas todo mundo sabe, né, gente, que daqui a 100 anos a Kombi vai estar rodando, e essas outras vans e carros aí que a gente conhece, cheio dessas coisas, vão ter parado faz muito tempo, né, porque a Kombi é guerreira, Kombi é tipo o Fusca, Gol Quadrado, esses carros. São os carros que, bem cuidados, eles duram para sempre. Então vamos lá, gente, vale a pena você comprar uma Kombi hoje em dia? Vamos para o raciocínio da coisa. Já falei que eu tenho carinho por ela, vou tentar ser imparcial, beleza? A Kombi, gente, é um tipo de carro muito versátil, ele tem várias versões. Ele tem furgão, tem passageiro, tem cabine dupla com carroceria, tem carroceria, tem adaptações que as pessoas fazem, que faz carro de lanche, que é um dos carros mais usados para fazer carro de lanche, fazer aquela lanchonete mesmo, não simplesmente você pegar um kit e jogar dentro dela. Não, eles fazem todo lance, vira um carro lindo até, né, muitas vezes. E assim, várias formas de ganhar dinheiro com a Kombi existem, todo mundo sabe. Até porque é um carro muito procurado também até hoje para fazer carreto. Panificadora adora a Kombi. Por quê? Porque panificadora, eles são o material, a carga é leve, só que é volumosa. E a Kombi tem bastante espaço, claro, não é uma van, não tem, mas deve estar em torno aí de 5.000, 4.800 litros, né, capacidade de carga de 1.100 quilos, beleza? E assim, cara, você compra uma Kombi hoje, beleza? Qualquer empresa agrega uma Kombi. Desde que seja uma Kombi o quê? Uma Kombi zerada. Não chega lá com uma Kombi bagaçada que o cara não vai querer mesmo. Refrigerada é sempre mais complicado, mas mesmo assim você encontra trabalho para a Kombi, tá, gente? Não vou falar que toda empresa refrigerada aceita a Kombi, porque eu acredito que não aceita. Porém, você consegue agregar ela em outros setores muito fácil. Hortifruti. Hortifruti adora a Kombi, porque tudo que é volumoso, mas o peso mais leve, vai muito bem na Kombi, tá entendendo? E, vamos supor, você está na crise. A Kombi é o tipo de carro que você consegue fazer isso, você está na crise. Ele é tão versátil, gente, que você pode, sei lá, ir para algum lugar, comprar coco e vender na praia. Tá entendendo? Até teve um amigo meu, Guilherme, que me falou isso, eu fiquei com isso na cabeça e eu acho bacana esse raciocínio. Tipo, a Fiorino, eles falam, posso pegar a Fiorino e vender o coco? Pode, cara. Só que assim, a Fiorino, ainda mais no meu caso, que é refrigerada, ela é fechada. Então, não tem aquela, você está dirigindo aqui, não tem aquela facilidade de você ter acesso à carga para vender. Você vai precisar de uma pessoa com você, ou parar o carro, descer, anunciar, fazer a venda e depois entrar no carro e sair. A Kombi, você vai precisar de uma pessoa também, você consegue fazer sozinho, mas vai ter que parar. Mas se você tiver uma pessoa, vocês dois conseguem se comunicar, a porta é lateral, você consegue fazer, entregar o produto, fazer a venda, sem precisar, muitas vezes, você descer do carro. Você só vai parar o carro, fazer a venda, sair e seguir viagem. Assim, gente, a Kombi é fantástica, eu acho a Kombi fantástica. Você quer um carro para adaptar, para fazer lanche? A Fiorino dá para fazer? Dá. Sei lá, até um palio dá para você fazer, colocar o kit hot dog lá e vender. Mas a Kombi, cara, você consegue fazer uma adaptação que vira tipo uma casa atrás, está entendendo? Ela é monobloco, então assim, isso facilita muito esse tipo de projeto. E a questão da suspensão independente, barra de torção, cara, é perfeito para esse tipo de adaptação, você está entendendo? Até para fazer um trailer, para você usar para camping, para ir para a praia e tal, para você carregar família, uma família maior. Gente, é um carro muito bom. É um carro que tem umas versões beberronas, umas versões econômicas, mas todas elas, nenhum é um absurdo. Todas elas têm uma mecânica fácil de mexer, todas elas têm uma mecânica barata, num acidente, cara. Realmente, eu tenho também essa visão de que a Kombi, você acaba estando numa situação mais frágil ali, no impacto frontal, realmente. Isso eu concordo, o município de município fala, e eu concordo. Mas assim, a Kombi, numa visão geral, gente, é um carro excepcional para todos os gostos. E, se você comprou a Standard, Standard, não sei como é que fala, Standard, com os bancos, você tira os bancos e consegue trabalhar normalmente, gente. Difícil uma empresa que não pega uma Kombi porque ela está com os vidrinhos, sabe? É só você tampar, fazer tudo direitinho, que a empresa te agrega. Placa vermelha você consegue colocar, você dirige com carta B. Gente, Kombi é um carro fenomenal. e você cansou de carregar, de trabalhar com carga, você parte para alimento, parte para lanche, parte para venda. É um carro que você pode levar para a sua vida inteira, que você sempre vai usar, sempre vai ser útil para você. Beleza? Valeu, rapaziada, esse foi o vídeo de hoje. Foi uma sugestão de um inscrito pelo Instagram, beleza? Adorei esse tema, porque esse tema é um tema que eu gosto. Kombi é um carro que eu acho fenomenal. Então, assim, espero que vocês tenham gostado. Forte abraço, fica com Deus. Valeu.